Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje meditaremos sobre o título de Nossa Senhora, onde a invocamos como Consoladora dos Aflitos. Esse título está vinculado à passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante, onde diz, Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. Aqui nós vemos como que Maria é essa que consola aquele que aflito estava querendo ver e contemplar a libertação de Israel. Por isso que Simeão, quando vê aquele menino, toma nos braços e diz, Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixa teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. E aí nós vemos como que Maria é essa que, indo ao templo levar o menino para ser apresentado, ali cumpre-lhe uma promessa que Deus fizera àquele ancião chamado Simeão. Maria é essa Consoladora dos Aflitos. Ela que traz, no momento certo, o entendimento, no momento certo, a presença, sua presença, que vai realmente nos dando essa capacidade de entender tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. é ela que vem nos auxiliar como essa Consoladora das nossas aflições, que o caminho que nós estamos seguindo, ele pode ser mudado na medida em que nós desejamos que ele seja, na medida em que nós colaboramos com a graça, na medida em que nós queremos. Porque quando a gente quer e busca perseverar, nós vemos essa graça de Deus acontecer na nossa vida. Por isso que ela é essa Consoladora das nossas aflições. Porque, assim como ela consolou Simeão, que estava ali naquele seu ambiente, com a esperança messiânica, mas ali com todas aquelas angústias por estar no final da sua vida e não conseguir ver a salvação do seu povo, assim Maria também, diante das dificuldades da nossa vida, ela sempre traz o verdadeiro entendimento daquilo que está acontecendo na nossa vida, para que possamos realmente dar uma mudança e realmente colocar-nos novamente no verdadeiro caminho de salvação, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.